A bola vai rolar no mundo, a tapete verde, quando a poupa chega lá no coração, fica na rede, na rede, na rede, olá, olá! A bola vai rolar no coração, fica na rede, olá, olá, olá! A bola vai rolar no coração, fica na rede, olá, 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 olá! A bola vai rolar no coração, fica na rede, olá, 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 olá! E aí Legenda Adriana Zanotto